Caixa de som e microfone, bola e gramado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quis o destino juntar tudo de um jeito diferente. Rua Nova, centro do Recife, é de graça pra todo mundo ver. Augusto César, 28 anos de carreira, 17 CDs, 5 LPs e 2 DVDs gravados. Meu nome deveria levar Carlos, e eu era Carlos Augusto. Só que quando eu comecei a gravar, já havia um cantor com esse nome, amigo meu, e nós ficamos então a pensar. Vira o nome, Augusto Carlos, tira Carlos, bota... Não, então vamos fazer o seguinte, cada um sugeriu um nome. E aí foi pra bolinha de papel em cima do birô. Então, uma das meninas foi lá e tirou. E quando tirou, lá estava o nome do Augusto César. Eu te quero assim, cheia de entendo, bem maliciosa... O show é rápido, porque hoje a agenda é cheia. O seu perfume só faz bem pra mim... A próxima parada é na Ilha do Retiro. O camarim é improvisado e o figurino tem que ser outro. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha... Para uma apresentação especial e direcionada a ele, o Augusto César, meio campo do esporte. Eu não aguento mais fingir, a minha vida é chorar... Como foi que surgiu o teu nome? Não, cara, desde pequeno, né? O pai e meus irmãos todos são César, né? Foi a minha homenagem, foi a minha homenagem. Então, são todos César, né? Daí, quando chegou em mim, chegou Augusto César. Daí, o César quer dizer. Aí, da César quer dizer. Amigo, ela foi embora... Depois é só presentear o xará. Tá aqui. Então, esse é o novo CD. Tá o amigo Augusto César. De César para César, né? Um Augusto César manda muito bem na música, já o outro vive um grande momento no futebol. Só que o replay propôs um desafio e decidiu inverter as profissões. Primeiro, um bate-bola com o cantor. Xiii... Aprovado ou não? Aquela furada não valeu, aquela furada é de fora. Mas nota 10, nota 10 como cantor e concorda. Agora é a vez do Augusto, jogador. Com essa dupla mandando bem na bola e na música, também vale prometer uma comemoração diferente depois de fazer mais um gol com a camisa rubro-negra. Aí, a comemoração, você com a mão no microfone e o brega. Isso, isso. Devagarinho, né? Amigo, ela acabou comigo. Ela me jogou de lado. Fez gato e sapato do meu coração. Coração.